Olá, bom dia galera, está no ar aqui pela nossa TV Tarobá, mais uma edição do nosso canal geral. E você sabe, eu gosto de começar este programa agradecendo a sua audiência, meu muito obrigado a todos vocês. E começo também o programa se desculpando mais uma vez com relação a minha voz, ainda com gripe, mas aqui para apresentar o programa canal geral a todos vocês. E vamos para as manchetes do programa deste sábado. Você vai ver aqui no canal geral, estocar etapa de Tarumã, vitória de Rubens Barrichello e também de Tiago Camilo. Daqui a pouco você confere aqui no canal geral. Você também vai ver que a indústria farmacêutica Pratidonaduse também está participando do Maio Amarelo. Eu estive por lá e daqui a pouco você confere essa matéria completa aqui no nosso programa. Tem também a coletiva de imprensa da nossa Unimed Costa Oeste falando sobre o Hospital de Marechal Cândido Rondon. Eu estive por lá e daqui a pouco você confere aqui no canal geral. Mas olha só, para começar o programa canal geral deste sábado, eu converso com o César de César, ele que é diretor do Automóvel Clube aqui do município de Toledo. O assunto é com relação a uma exposição de carros antigos que acontece no próximo mês aqui no município de Toledo. César, bom dia. É um prazer muito grande estar recebendo você aqui no canal geral. E primeiro eu gostaria que você me falasse um pouco com relação ao grupo de vocês. Qual é o objetivo e me fale um pouco do trabalho que vocês vêm realizando aqui no município de Toledo. Bom dia, meu amigo César. Sandrinho, bom dia, meu querido amigo. Prazer é você estar aqui com a gente em mais um encontro nosso do Toledo Automóvel Clube, que justamente é isso que você viu aí, que você filmou e que os nossos telespectadores verão nas imagens. É alegria, é saudosismo e principalmente, Sandro, um respeito ao antigo mobilismo que está na cultura do brasileiro, porque brasileiro ama carro, ama automóvel. E o que a gente faz aqui é resgatar essa tradição. César, gostaria que você falasse também com relação à variedade, uma variedade muito grande de carros que participa aí do Automóvel Clube aqui do município de Toledo, né? Olha, o nosso clube, o nosso Toledo Automóvel Clube, ele é eclético, tá? Ele não é só carro refrigerado a ar, ele não é só carro clássico, ele é carro antigo também e de qualquer marca, tá, Sandro? Você pode trazer aí e participar com a gente, é com o seu carro antigo, o seu carro de 30 anos, de 40 anos, de 45 anos, você será bem-vindo aqui no Toledo Automóvel Clube. César, eu gostaria de saber também como as pessoas podem participar do Automóvel Clube aqui do município de Toledo. Olha, o nosso grupo é um grupo aberto, Sandro. A gente vai por indicação, certo? Faça um convite, faça um convite e alguém apresenta esse novo interessado a participar com a gente para o grande grupo, certo? O grupo tem uma diretoria, obviamente, e a aprovação passa pela diretoria. Então, você sendo gente boa, amante do antigo mobilismo, você está convidado a participar com a gente. Meu amigo Césinha, me diz uma coisa, aproximadamente quantos carros e pessoas fazem parte do Automóvel Clube aqui do nosso município? Olha, eu penso que nós devemos ter, atualmente, participantes desse grupo em torno de uns 90 amigos com mais de 150 automóveis. Agora, eu gostaria que você me falasse com relação a esse segundo encontro do DMF que acontece no próximo mês aqui no município de Toledo, mais precisamente no Lago Municipal. Perfeito. Esse encontro de hoje foi apenas, ou mais uma preparação para o DMF 2023, viu Sandro? Que acontecerá no dia 18 de junho de 2023, no Lago Municipal de Vapaim Barte. Um evento grandioso que vai reunir os amantes do antigo mobilismo do oeste do Paraná, aqui do nosso vizinho Paraguai e da Argentina. Então, a gente está esperando aí mais de 800 carros antigos nesse dia 18 de junho. Césinha, hoje vocês estão aí no pátio da São Jorge. Tem a possibilidade desse espaço ser um espaço dos amantes do automóvel aqui no município de Toledo? Vai se tornar, Sandro. A gente está fazendo as melhorias necessárias para poder atender esse povo todo. Porque você viu aqui, a gente tem homens, mulheres e nós temos também jovens e crianças que participam com a gente desses encontros semanais. Então, a gente vai reestruturar aqui. Já temos uma estrutura ótima para receber, mas vamos melhorar mais ainda para se tornar aqui um ponto de encontro permanente do nosso Toledo Automóvel Clube. Césinha, gostaria de agradecer a sua participação e desejar sucesso a vocês na segunda edição do DMF 2023, que acontece no Lago Municipal de Toledo, mas precisamente no Lago de Vapaim Barte. Sucesso e a equipe do Canal Geral vai estar prestigiando mais este evento aqui no nosso município. Sandrinho, obrigado você, obrigado Grupo Tarobá e em nome do presidente Aldo e do nosso diretor Bassani, nosso agradecimento e carinho a vocês também. Então tá aí galera, hoje no Canal Geral eu conversei com César de César, ele que é diretor do Automóvel Clube aqui do município de Toledo. Bom, dando sequência aqui no nosso programa, agora você vai conferir como foi o baio amarelo da indústria farmacêutica Pratidonaduse, que realizou blitz e conscientização com relação ao trânsito de Toledo. Eu estive por lá e é o que você confere agora no Canal Geral. Com o apoio da Guarda Municipal e a Polícia Militar, a indústria farmacêutica realizou blitz educativa para mais de 5 mil colaboradores, faixas de pedestres, circulação de carros, motocicletas, bicicletas, caminhões e pedestres. É assim que é o dia a dia de uma cidade, mas também de uma indústria. De acordo com o Guarda Municipal, Valdemir Ladeia, a maior incidência de acidentes no trânsito é a falta de atenção dos motoristas nos cruzamentos. O maio amarelo é o mês voltado à prevenção de acidentes. Amarelo, para chamar a atenção, nós já estamos aí com 10 anos de ação maio amarelo, que é uma ação do Observatório Nacional de Segurança Aviária, que busca o engajamento de todos os setores, tanto na parte da fiscalização de trânsito, como é o nosso caso, que trabalham diretamente com isso, e também um apoio das empresas, porque o acidente, quando acontece, ele prejudica todos. Me fale com relação às ações que vocês vêm fazendo e também como você vê parcerias como essa, como a indústria prática Dona Duz. É importante ter parceiros para esse tipo de ação? Sem dúvida. O objetivo justamente é esse, é procurar parceria nas empresas, porque só assim a gente consegue chegar a um público maior. Quando a gente faz a Blitz, voltada à questão da panfletagem, de entregar o panfleto, muitas vezes a gente não alcança todo o público. E quando a gente consegue chegar na empresa e levar esse material para aquele pessoal que está lá no serviço, que vai chegar no serviço para trabalhar, ele também quer voltar para casa. E o objetivo é justamente esse, é fazer com que essa campanha de conscientização chegue a todos. E através da parceria com as empresas, isso é fundamental. O trânsito de Toledo preocupa? E qual a maior incidência com relação ao acidente? Nós hoje estamos com um grande número de acidentes, principalmente em questões de falta de atenção. O acidente geralmente acontece no cruzamento porque um dos condutores deixou de observar as normas de circulação. Nós comentamos que sempre antes do acidente aconteceu uma infração de trânsito. Alguém desrespeitou a norma e consequentemente causou o acidente. Apesar da maioria dos acidentes hoje ser acidentes leves, com vítimas leves, mas isso é preocupante porque sempre entre um ou outro acontece uma fatalidade. Thais Caroline Rosseto, supervisora do setor de segurança do trabalho da Prat Dona Duzi, destaca alguns cuidados que podem ser tomados no ambiente corporativo e eles se estendem para o cotidiano. A importância é garantir a conscientização dos nossos colaboradores, repassar as informações para garantir que todos venham trabalhar com segurança e retornem para suas residências também em segurança. Qual foi a ação que foi utilizada aqui na Prat Dona Duzi? Esse ano nós conseguimos trazer a Blitz de segurança juntamente com a Guarda Municipal e com a Polícia, diretamente aqui com os colaboradores, fazendo a panfletagem e conversando e levando a conscientização para eles, a informação. Em maio, a missão de conscientizar os condutores se torna primordial por causa da campanha Maio Amarelo. Durante este mês, a Prat Dona Duzi, Guarda Municipal e a Polícia Militar realizam Blitz educativa sobre a importância da percepção de risco e autocuidado no trânsito. O Brasil é o terceiro país com mais mortes no trânsito em todo o mundo, com 1,35 milhão de vítimas por ano, ficando somente atrás da Índia e da China, respectivamente. Conforme dados do relatório, Status Report On Road Safety da Organização Mundial de Saúde, OMS. Quero aqui parabenizar a todos da indústria farmacêutica Prat Dona Duzi por mais essa iniciativa com relação ao Maio Amarelo aqui no município de Toledo. Mas no próximo bloco, você confere aqui no canal geral, como foi a coletiva da Unimed de Costa Oeste falando com relação ao Hospital de Marechal Cando Rondon. Tem também Stockar, enfim, tem muita coisa legal aqui no nosso canal geral. Mas olha só, galera, a Ellen da Prat Dona Duzi deixou um recado para vocês e um convite para participar do projeto Uma Só Família. Bom dia, Ellen! Bom dia, Sandrinho! Hoje estou aqui para fazer um convite muito especial. Nesse sábado, tem Uma Só Família, a partir das 14h até as 18h, com muito conhecimento e também diversão. Vem para a Prat Dona Duzi! Promoção 20 anos do Cicobi Meridional. Invista em cota capital, RDC ou poupança e concorra a 2 Fiat Toro 0km, 10 Honda B 0km, 20 TVs 50 polegadas, 20 iPhones 13, 50 poupanças de R$ 5.000 e 10 notebooks. Serão sorteios mensais e muitas chances de você ganhar. Invista hoje mesmo e boa sorte! Consulte o regulamento em nosso site 20 Anos Cicobi Meridional. Juntos, construindo a mesma história. De volta com o canal geral, o recado agora é da nossa Uniprime Pioneira Cooperativa de Crédito. A campanha Cota Capital premiado da Uniprime Pioneira só traz benefícios para você. Ao adquirir sua cota de R$ 1.000, pagas à vista ou em até 10 vezes, além de corrigir o seu investimento pela taxa Selic, você concorre a diversos prêmios. Alguns dos prêmios estão expostos aqui na agência. Além destes prêmios, você vai concorrer também a 10 viagens ao Nordeste. Participe você também da Cota Capital premiada da Uniprime Pioneira. Quero aqui mandar um grande abraço a todos da nossa Uniprime Pioneira e pedir a você, cooperado Uniprime, a participar da campanha Capital premiado da nossa Uniprime Pioneira Cooperativa de Crédito. Dando sequência aqui no canal geral, agora você vai conferir como foi a visita ao hospital da nossa Unimed Costa Oeste da cidade de Marechal Cando Rondon. Eu estive por lá e é o que você confere agora no canal geral. Então, se liga aí, porque já tem matéria no ar. A obra do Hospital Geral Unimed de Marechal Cando Rondon atingiu perto dos 80% do seu volume total e tem previsão de ser finalizada em setembro deste ano. Para o imediato equipamento e início das operações, o engenheiro Wilson Reinhardt, Reinhemer, responsável técnico pela obra, guiou a visita, expondo os detalhes da edificação cujas paredes internas são confeccionadas em drywall. A obra se encontra já em fase de acabamento com toda a infraestrutura de gases, de ar-condicionado, de elétrica, hidráulica, prevenção e esgoto praticamente concluído. As paredes já estão recebendo acabamento de cerâmica e acabamento de pintura. A previsão de entrega, já se dá para se fazer uma previsão de entrega da obra? Olha, a previsão, estamos trabalhando para setembro deste ano. A previsão das obras civis, que seriam com acabamento de pintura, piso, sem a infraestrutura que o hospital depois vai instalar. O diretor-presidente da Unimed Costa Oeste, Dr. Hiroshi Nishitani, assegurou que a instituição trabalha com a perspectiva de iniciar o atendimento ainda este ano. Para isso, deverão ser vencidas as várias etapas para o equipamento que uma obra de tamanha complexidade exige. Realmente, nós estamos em um andamento acelerado, embora dentro do cronograma que havíamos estabelecido, infelizmente, por questões técnicas e problemas de chuva e questões de meteorologia, nós tivemos um atraso na obra, mas agora, sim, a obra atingiu uma velocidade adequada, né? E nós temos, sim, a certeza de que até o final do ano poderemos estar com o hospital em funcionamento. Doutor, é importante também destacar o atendimento que será feito nessa micro região, principalmente as cidades de Mercedes, Guaíra e também o sul do Mato Grosso. Exatamente, é o nosso grande objetivo, né? E por que não dizer, né, de uma região mais ampla ainda, na medida que a complexidade for aumentando, nós não teremos problema nenhum em atender a demanda e aumentar a complexidade do atendimento do hospital, sem problema nenhum, né? Claro, isso será sempre uma resposta à demanda que vierem com o passar do tempo. Para finalizar, doutor, o hospital, ele vem completo, me fale um pouco do que vai conter aqui no hospital na cidade de Marichal Cândero-Rondon com relação a leitos e também salas de cirurgia. Então, inicialmente, nós pretendemos iniciar com quatro salas cirúrgicas, né? UTI ainda não, até como eu disse, a composição ou a montagem da UTI será uma resposta à demanda que nós possamos ter no decorrer, a partir do início da operação do hospital, né? E espaço para isso nós temos, né? Até porque o empreendedor parceiro nosso previu, né? E foi um visionário no sentido de deixar um espaço reservado para aumentar essa demanda não só na hotelaria, quanto também em outras estruturas necessárias, como uma UTI, por exemplo. O HGU Marechal terá o sistema de climatização mais moderno do país, que antecipa as futuras normativas do Ministério da Saúde. Olha, isso foi uma dificuldade para a gente. Nós já estávamos com o projeto de ar-condicionado contratado, inclusive em fase de instalação, quando saiu mudança de legislação, que tivemos que, por questão legal, até de tranquilidade em termos de futuro, mudaram um pouco o projeto para contemplar a legislação que entrar em vigor de uma hora que já está aprovada, mas não está vigente, né? Então, isso também demandou um pouco de mudança e trouxe também atrasos, né? Mas todo esse tempo está sendo agora recuperado, estamos com grandes equipes trabalhando aqui em termos de pessoal que está adiantando toda a obra. Eu acho que vamos recuperar uma parte desse tempo que perdemos aí durante a construção. Acompanhando a visita ao lado dos empreendedores da Blume, a administradora de bens, Daniel Felipe Niedmeier e Eduardo Sequete, o empresário Beto Niedmeier, se disse satisfeito com a execução das obras, sobretudo pelo que ela representará de impacto positivo para a saúde regional. Eu acho que sim, né? Eu acho que ganha município de Rondão, regiões, vários municípios aqui, que para Rondão é muito importante ter um novo hospital e que acho que todo mundo precisa. Então, o Marechal Rondão ganha com isso. Então, é, isso foi um movimento importante, a gente quer mostrar que é uma obra de uma complexidade grande, que está sendo vencida, né? As complexidades, as dificuldades, mas com perspectiva agora cada vez mais real, né? É importante destacar também o que vai representar para a medicina da cidade de Marechal e região também, tendo em vista o atendimento às cidades de Mercedes, Guaíra e até o sul do Mato Grosso. É um hospital novo, com todas as normas obedecidas, vai oferecer um conforto que não é fácil de observar em redes aqui da região, né? Então, a gente acredita que o bem-estar, a evolução do paciente também passa pelo ambiente onde ele está internado. Então, a gente acredita que isso vai somar ao tratamento de quem futuramente, né? Por diversos motivos, vai estar parando por aqui, né? Nós, no Poder Público, a gente tem essa demanda vinda do prefeito nessa gestão, da gente trazer mais condições para as empresas se instalarem, mais oportunidade de emprego, de renda para a população e a gente vê um empreendimento desse sendo instalado, claro que particular, através de investidores, a própria Unimed, né? Mas, com certeza, é um reflexo das ações do Poder Público que também permitem e traz essa possibilidade. É gratificante, é gratificante. A gente sabe que a população vai ser extremamente beneficiada com uma obra dessa, então é muito bom a gente poder ver isso acontecendo. Com cerca de 6 mil metros quadrados previstos para a liberação em breve e contando com pronto atendimento, salas de exames, centro cirúrgico e 30 leitos previstos inicialmente, o HGU tem pronto um piso reserva adicionado ao projeto para ativação de acordo com o crescimento orgânico do hospital. Quero aqui mandar um grande abraço a toda a diretoria da nossa Unimed Costa Oeste e parabenizar pelo Hospital da Cidade de Marechal, Cando Rondon. Parabéns a toda a comunidade de Marechal e região que vai ganhar em breve um hospital novinho da nossa Unimed Costa Oeste. Bom, galera, canal geral vai para um rápido intervalo, mas não saia daí porque no próximo bloco tem Stock Car. Então, o recado é o seguinte, não saia daí porque eu estou te esperando. De volta com o canal geral, o recado agora é da nossa Unimed Costa Oeste. Você cuida do que tem de mais valioso. Nós cuidamos de você. Hoje somos mais de 250 médicos cooperados e dispomos de uma rede credenciada com clínicas, laboratórios e hospitais para atender nossos beneficiários, que somam mais de 40 mil vidas. Muito além de números, somos humanos, próximos. Ajudamos você a viver uma vida mais completa e a desfrutar de momentos de alegria. Cuidamos integralmente da saúde da sua família e encorajamos bons hábitos que cultivam a felicidade. porque não há nada mais saudável do que viver bem. Nosso compromisso é com você. Seu compromisso é com a vida. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed Costa Oeste Quero aqui mandar um grande abraço a todos da nossa Unimed Costa Oeste, que é parceira aqui do nosso programa. Agora sim, você confere aqui no canal geral Stock Car Brasil, etapa de Tarumã. Eu não sou gaúcho, né? Não nasci aqui, mas eu tenho um carinho especial por Tarumã, sem dúvida. E eu disse ontem também, estou frisando isso, que Tarumã tem uma representatividade muito grande no automobilismo para mim, dentro da minha carreira. Eu venci aqui com 16 anos, minha primeira prova na transição do kart para os carros. E venci aqui na Stock também em 2012 e poder ter essa performance aqui, né? No final de semana que a gente sabe da competitividade da Stock Car, da dificuldade dessa pista. Ter vencido, ter largado na pole, ter feito a melhor volta e ter sido o maior pontuador também. Acho que isso é muito importante para o campeonato. Algumas vezes na Stock Car eu venci, consegui concretizar a corrida 1, mas não consegui ter uma pontuação boa na corrida 2. Então isso nos coloca na liderança do campeonato, esses 48 pontos daqui. E é isso, vamos trabalhar bastante aí para as próximas, para Cascavel. Obrigado a todo mundo que torceu aí, valeu. Tamo junto. É uma montanha-russa incrível, né? Um amigo agora estava me perguntando qual é a base do sucesso. Eu acho que a base do sucesso é a gratidão, cara. Acabei a corrida agora, passei ali no tala, no meio da grama, bem pertinho de onde o Dudu bateu, para agradecer ao Papai do Céu pela oportunidade do renascer. A gente sabe, a vida é um sopro, muita gente vai muito antes do tempo e na hora que eu ia pular aquele alambrado, eu estava sofrendo muito por dentro, porque eu não vi ele. E aí ele me viu do carro, né? Então, mas você vê, é mais uma prova de que o aprendizado e a evolução é toda aqui, né? E eu entrei no carro para dar tudo o que eu tinha. A gente não tinha para os carros hoje da Matheus que estavam imbatíveis, mas tinha que ser em alguma estratégia. E por isso eu fico muito feliz, dedico essa vitória ao Dudu, que por tudo que passou vai voltar mais forte, sem dúvida nenhuma. E estamos mais uma vez escrevendo história com tudo que estamos criando. Quero aqui mandar um grande abraço a toda assessoria de imprensa da Stockard, que é parceira aqui do nosso programa. Bom, galera, que peninha, né? O canal geral desse sábado vai ficando por aqui, mas você sabe, eu sempre tenho aquele último recado para você. Você que quiser entrar em contato com a nossa equipe e sugerir matérias, mande e-mail para sandriogeral.com Galera, fiquem todos com Deus, tenham um ótimo final de semana e até sábado que vem. Tchau, galera! Tchau, galera!